Uhul! Vamos subir mais! Pula, pula, pula! Pula, pula! Salta o sol! Vamos embora, né? Pilola, pilola! Pilola, pilolinha, pilolão Eu quero seu amor dentro do meu coração Pilola, pilola, pilolinha, pilolão Eu quero seu amor dentro do meu coração A pilola é uma garota muito doida É bagunceira e gosta de agitar A pilola é muito inteligente É comilona e gosta de abraçar Pilola, pilola, pilolinha, pilolão Eu quero seu amor dentro do meu coração Pilola, pilola, pilolinha, pilolão Eu quero seu amor dentro do meu coração A pilola é uma garota muito doida É bagunceira e gosta de agitar O pilolão é muito inteligente É comilão e gosta de abraçar Pilola, pilola, pilolinha, pilolão Eu quero seu amor dentro do meu coração Vamos lá! Tô em casa! Pilola, pilola, pilolinha, pilolão Pilola, pilolinha, pilolão Eu quero seu amor dentro do meu coração Pilola, pilola, pilolinha, pilolão Eu quero seu amor dentro do meu coração A pilola é uma garota muito doida É bagunceira e gosta de agitar O pilolão é muito irreverente É comilão e gosta de abraçar Pilola, pilola, pilolinha, pilolão Eu quero seu amor dentro do meu coração Pilola, pilola, pilolinha, pilolão Eu quero seu amor dentro do meu coração A pilola é uma garota muito doida É bagunceira e gosta de agitar O pilolão é muito irreverente É comilão e gosta de abraçar Pilola, pilola, pilolinha, pilolão Eu quero seu amor dentro do meu coração Pilola, pilola, pilolinha, pilolão Eu quero seu amor dentro do meu coração Pilola, pilolinha, pilolão Eu quero seu amor dentro do meu coração Pilola, pilola, pilolinha, pilolão Eu quero o teu amor dentro do meu coração Vamos lá! Pilola, 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 pilolinha, pilolão Pilola, pilolinha, pilolinha, pilolão Alô, pilola, vai lá! Adoro o meu! Aqui a gente bagunça! Muito bom! É, o pessoal fica rindo! E aí galera, gostou do vídeo? Então, clica no gostei e se inscreve aí na página do Péu Marques